Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica aqui sobre aquecimento de um carro da GM Mas essa dica vale para outros carros também, principalmente para praticamente todos os carros Você que tem um problema de aquecimento, já fez de tudo, já trocou o radiador do carro, já trocou o aditivo Já trocou o reservatório, já trocou todas as mangueiras, trocou a tampa, trocou a válvula termostática Tirou o cabeçote, trocou a junta, já viu a parte elétrica, trocou o motor da ventoinha, trocou o cebolão Trocou o sensor de temperatura, trocou o relé, trocou o modo e nada resolve O carro tem um problema de aquecimento, aonde você troca tudo e nada resolve Bom gente, você também tem uma peça que chama-se bomba d'água Bom, essa peça aqui, no caso desse modelo de carro que é acionado aqui, pela correia dentada A correia dentada vai encaixada nessa polia dentada E é movimentada pela própria correia, ela gira aqui, ó, essa turbininha aqui atrás Essa turbininha, ela faz com que a água quente do motor vá até o radiador, certo? Passa pelo radiador, é refrigerada, volta por esta mangueira, entra no motor e assim fica a troca térmica Radiador do carro, tá? E motor Então, tem que ter um movimento, tem que ter alguém impulsionando Então existe uma bomba d'água que faz esse movimento Mas, tá vendo? Você gira aqui, ela gira ali atrás, ó Super legal, né? Agora dá uma reparada no seguinte O eixo tá aqui, ó Olha que interessante, ó Olha essa folga aqui, ó A turbininha é de plástico e se soltou do eixo Ou seja, a correia vira o eixo E essa peça de plástico fica parada Olha que legal Que pepino, hein? Como que o fabricante me faz um negócio desse? Mas, o fabricante da bomba aqui, certo? Não a montadora, optou por fazer uma peça de plástico presa no metal Será legal se esse pino aqui, é uma ideia Fosse sextavado ou quadrado, mas não redondo Porque a dilatação do plástico e a dilatação do metal é outra, certo? Cada um dilata de um jeito e acaba desprendendo, tá bom? Então, espero que eles coloquem um eixo aqui De uma formatação que não se solte, tá? Soltou, gira o eixo, você olha, tá tudo bem O rolamento aqui tá ótimo Mas a água não é bombeada Porque essa peça fica parada E não há a troca aqui do líquido entre o radiador e o motor, tá? Polia da bomba d'água Turbina da bomba d'água, tá vendo? Solta de plástico Lamentável Defeito escabroso E pra completar essa dica Lembrando que vale pra várias montadoras Radiador, tá vendo aqui essa colmeia do radiador? O que acontece é que às vezes essas partes aqui, ó Elas acabam amassando, tá? E quando elas amassam Você acaba tendo um problema de não refrigeração O palio, por exemplo, ele costuma amassar a parte de baixo aqui, ó Do radiador, tá? Então você pega e acaba fazendo também um monte de coisa E metade do radiador Com o vento, com os mosquitos, pedrinha que bate Amassa esses conduítes aqui E você acaba sofrendo também, tá? Então, é outra dica Aquecimento Lembra sempre de testar o sistema com aquela bomba de pressão Lembra sempre de testar a tampa Mesmo a nova Metade das tampas do mercado ou mais estão com defeito nas válvulas de segurança da tampa Teste sempre Cuidado com essas curvaturas Essas curvaturas de mangueira finas Quando você tem água enferrujada, costuma sedimentar aqui o pó de ferrugem E acaba entupindo essas mangueiras Converse sempre com o seu mecânico Fique sempre atento Sem nem dizer que esse carro aqui está sem aditivo, tá vendo? Está tudo sujo aqui, ó De pó de ferrugem, tá? Bom, mais uma dica do Dr. Carro Passa no site Aqui em cima você pode se inscrever Você clicando no nome do Dr. Carro Você vai ser direcionado ao nosso canal No nosso canal você pode pesquisar mais coisa Sobre o seu carro Ou para poder ajudar o seu cliente também Você, o mecânico, tá? Envie suas perguntas pelo site Conheça os nossos DVDs São feitos para você Sendo leigo ou profissional Um abraço, Dr. Carro Bom ano Afinal, nós estamos no dia Que dia que é hoje? Dia 4 de janeiro de 2011 Um abração, tchau